Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade pra você escolher o seu colchão pra você deitar literalmente com a pessoa amada. Olha, amanhã é Dia dos Pais, uma boa dica pra você dar um colchão desse para seu papai. Ele vai amar, vai achar o maior barato. Você vai ser o filhão do coração. Mas olha quem tá aqui comigo, Tony Breck e Tiago Breck. Esses dois caras que são maravilhosos. o Breck, que é uma lenda viva da televisão piauiense, com seu filho Tiago. Eu chamei eles pra vir pra cama comigo para homenagear todos os pais. E aí, querido? Tudo bem, Mariano? É uma alegria recebê-los aqui. É uma alegria minha. É uma alegria minha. Tiago, é uma alegria receber aqui. É uma alegria mesmo receber-los aqui. Eu tenho um carinho especial por vocês, principalmente pelo Breck, pela sua trajetória, pelo esse cara que você é, espirituoso, que faz uma televisão diferente, um jornalismo diferente, levando a alegria para os lares das pessoas. Você leva a notícia, às vezes desagradável, mas você sabe levar aquela notícia. Deixa a gente até... Tem hora que a gente tá querendo se assustar com a notícia, mas de repente a gente relaxa, porque você sabe fazer isso muito bem. Muito obrigado, Mariano. Muito obrigado. Agora fala pra mim aí. Amanhã é o Dia dos Pais, eu quis trazer vocês aqui para poder homenagear todos os pais e todos os filhos. E é lindo de ver o filho acompanhando o pai na mesma profissão. Conta aí pra mim, por que que tu resolveu ser jornalista? Bom, primeiramente, eu achava que eu não tinha uma veia jornalística, mas com o tempo, eu conversando com alguns amigos da faculdade, e aí eu... Pô, acho que eu não vou encaixar na profissão. E aí, um amigo meu, não, cara, tu tem uma veia jornalística, tu tem... Aí eu disse, é, então vamos lá, vamos ver se dá. Por enquanto, ainda não estou de frente às câmeras, eu ainda sou meio tímido em frente às câmeras, mas... Eu estou notando que você está todo se tremendo aqui. É porque você é mais... Não, mas acontece que tem jornalista que é só de batidores. Porque talvez, Mariano, eu não tenho o costume de estar na cama com três homens, é isso que é meio... É meio tremendo. Mas tem com duas mulheres, é isso? Também não. Conta aí pra mim, como é quando você faz aquele giro do black? Ah, o giro do black é uma coisa fantástica. Olha, Mariano, você sabe que há dois meses eu estou sendo âncora agora do Balanço Geral, amanhã, mas se o Douglas chegasse, Tony, vem aqui, você só tem uma opção na sua vida agora, Balanço Geral ou o giro do black? Eu não tutubeava e nem pensava duas vezes. O giro do black, por que o giro do black? O giro do black tem um contato, Mariano, com o povo, a gente leva o povo até a televisão, esse encontro. É verdade. Você fica no estúdio, você não sabe a dimensão que você é querido. É gratificante trabalhar na TV Antena 10, aí já tem essa figura que está lá comigo agora. É verdade. Terminou o jornalismo e consegui que ele ficasse lá no nosso meio, que é meio difícil, teu pai... É, não é fácil, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas graças a Deus, graças à compreensão da família, por isso que eu tenho dito, é a família que realmente está aqui. Eu até brinco por aí que eu sou o black, eu quero saber, todos os dias dos quatro anos do curso, você foi à aula. Fui doente, fui doente, mas você tem uma falta. Conte a história da falta. A falta é assim, Tony Black não é o meu nome verdadeiro, mas quando a professora chamou assim, aí chamou... Espera aí, vou embora devagar. Quando o professor chegava na sala de aula, você ia dizer para o professor, olha, meu nome é fulano afim... É, bote lá em parênteses, Tony Black. Você fala, Tony Black, me chama de Tony Black. Nesse dia, você estava sentado... Estava. Vê como eu sei da história? Sabe, sabe. Você estava sentado, se esqueceu de dar o chaveco na professora, e a professora lá na frente anunciou o nome, como foi que ela disse? Ela chamou o nome verdadeiro. Como foi? Aí eu disse, faltou! Mas ele não quer dizer o nome verdadeiro. Ela disse, chamou o nome verdadeiro, faltou! Aí tinha a foto, depois eu fui lá, professora, e ela falou, tchau, botou um presente. Então eu saí sem nem uma foto. Aliás, ganhei um troféu por esse motivo. Eu não tenho Black no meu nome, mas meus filhos eu coloquei. E Thiago Black é no registro. Thiago Black, Cordeiro da Silva. Tatiara Black, Ferreira da Silva. Thanderson Black, Ferreira da Silva. Como é que é ser filho do Black? Você é bem aqui. Diga para mim, você está ouvindo. Eu me orgulho bastante de ser filho do meu pai. Se eu pudesse resumir para ti, eu resumiria que eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai. Um cara decente, bacana, brincalhão, honesto. Que me ensinou e vai me ensinar ainda muitas coisas para que eu tenha a crescer, a ser um homem. Agora eu te pergunto uma coisa. Você sabe que você tem muitos irmãos. O Black fez muita brincadeira por aí. Também um negão desse aí, todo. sabe fazer um jogo de cintura aqui, pega aqui, alisa aqui. Aí você sabe como é que é, né? Aí, por conta disso, são 13 irmãos. 13. Eu não tenho conhecimento nem de todos para você ver a proporção que eu acho que eu conheço aí. A metade. 80% a 60% dos irmãos. Mas aí o Black às vezes está dizendo assim, será que tem mais por aí? Certo. Vamos esperar. Vamos esperar. Se não aparece daqui para... Não tem nada não. A família é boa. Se chegar, é bem-vindo. Cabe mais um. Cabe mais um, não é isso? Cabe mais um. Agora, o que você diria para os pais do... que estão vendo nesse momento o Sábado Maior na cama com o Mariano? O que você diria? Eu diria o seguinte. que cuide do seu filho o quanto você puder. Fique perto dele o tanto quanto você puder. Jogue bola com ele. Vá à praia com ele. Porque o filho não tem... Por exemplo, meus filhos são com várias mulheres. Elas são ex. Mas os filhos são filhos. Eternamente. Eternamente. Não existe ex-pai. Não existe ex-filho. Então, você cuida do teu filho. Tá? Se você tiver um, cuide. Se você tiver 13, cuide. Se você tiver 20, cuide. Fique perto dele. Porque aqui é tão pouco tempo. Isso aqui é uma passagem. Cada um de nós temos um dever a cumprir aqui. Então, respeite e ame o seu filho. Que é importante. Beleza. E aí, o que você tem para dizer para os pais? Para os pais, para os filhos. Você que é pai, né? Também. O que você tem para dizer? Amanhã é o dia dos pais. O que você diria? Sei como jornalista que é. Você faz bastidor e você trabalha em produção. Mas é a hora de você falar o que você diria para os pais. As vezes a pessoa acha que pode ser clichê. Mas eu desejo que todos os pais sejam o pai que você um dia quis ter. Ou seja, que seja o mesmo pai que você um dia sonhou em ter. Certo. Eu acho que sendo assim não vai deixar faltar nada para o seu filho. Amei estar com vocês. Eu trouxe vocês aqui para poder simbolizar o dia dos pais que é amanhã. Eu acho que nada mais justo hoje na cama com o Mariano ter vocês aqui. O Black que é esse querido companheiro. Esse cara que vem sabe que é uma lenda já viva da televisão piauiense porque tem uma história legal para contar. Já fez várias facetas na televisão e vem se destacando hoje com o seu filho aqui do lado que é jovem refém formado trabalhando nos bastidores da TV Antanadez. A gente vê que é o cara que fica ali trabalhando é muito decente. Eu queria parabenizar vocês e agradecer pela deferência de vocês terem aceito de ir para a cama comigo no dia dos pais. Eu que agradeço Mariano pelo convite estou deveras honrado e principalmente por estar hoje ao lado de um filho que seguiu a minha carreira que quis ser jornalista. Eu te agradeço de todo o coração não só você como jornalista mas como um amigo essa deferência que você tem a minha pessoa. Muito obrigado mesmo por estar aqui com você na cama. Era para fazer a pergunta doeu? Não. Foi bom. Não. Não doeu. Adorei. Amei. Foi bonzinho. Eu pretendo voltar daqui. Feliz dia dos pais para vocês. Está bom? É uma alegria estar com vocês aqui. Vamos fazer assim? Esse foi Na Cama com Mariano. Na Cama com Mariano Oferecimento Colchões Onix A tecnologia do prazer A Cama A Cama A Cama A Cama A Cama